Aqui é o André, no vídeo de hoje eu vou dar as minhas opiniões aí dos animes da temporada que eu estou assistindo Alguns eu já tropei e eu vou falar um pouquinho sobre eles, beleza? Bom gente, eu não vou colocar imagem, eu vou só falar o nome porque eu não tenho tempo para ficar colocando imagem Dá muito trabalho e eu não tenho esse tempo para dedicar a isso porque eu preciso trabalhar, divertir Porque infelizmente o meu canal do YouTube não é um trabalho, é uma diversão E ficar colocando mais de 20 imagens vai demorar e eu realmente não tenho esse tempo todo Porque nesse exato momento, assim que eu terminar de gravar, eu vou corrigir o laboratório dos estudantes de estatística Bom, vamos lá! Então eu vou começar aqui na minha segunda-feira O que eu estou acompanhando na segunda-feira? Bom, a gente tem o Arifureta, que é o Assison 3 Continua excelente Claro, né? O nosso querido anime aí de Harain Mas, diferente dos outros animes de Harain, pelo menos os personagens aqui são bem construídos Eu gosto muito dessa série, já faz um tempo O jeito que os personagens se relacionam, etc, são muito bem feitos Ele está entre o sério e o comédia total, né? Tipo assim, ele tem momentos de tensão que entregam certos questionamentos humanos Mas ao mesmo tempo ele é bocó, né? Então assim, ele vai para esses dois extremos Num momento o cara está discutindo a escravidão E no outro ele é um shinóbio, sabe? Então assim, é bizarro esse anime Mas para mim continua excelente a terceira temporada Assim, não é que o anime seja necessariamente ruim Eu só achei ele bem normalzinho, assim, sabe? Assim, é legal É legalzinho, vai Eu não achei nada de mais, também não achei nada de menos Beleza? Eu continuo assistindo Continua sendo um bom anime para mim fazer ginástica Mas não me impressionou e tal, sabe? Mas enfim, eu sei que tem muita gente que está gostando Eu particularmente, por enquanto Achei normal, assim, não vi nada especial Mas é só meu gosto também, né? Bom, da segunda-feira eu estou vendo só esses dois É, o Natsune Book of Friends eu não assisto Ah, não, desculpa É o Seinrei Gensoki Spirit Chronicles Season 2 Também é na segunda, achei que era na terça-feira Volta lá É, a segunda temporada do Seinrei Gensoki Spirit Chronicles Outro anime de Haran, aleatório, assim Eu assisti a primeira temporada Eu achei ok Estou assistindo a segunda temporada Também estou achando ok Não é incrível Não tem muitos questionamentos nem nada do estilo Sabe? É tipo aquele do Do Reencarnei com o meu smartphone É legal, é bobinho e tal Você curte esse estilo de anime Mas não é grande coisa também não, tá? Ah, sim, é legal, é fofinho, é bonitinho É o seu rarenzinho do coração Mas também nada Uou, nossa, aqui não Não é, não é Aí, terça-feira nós temos a Terrified Teacher, é da Goo School Anime de comédia, né? Assim É legalzinho, mas também não é Não é com as coisas e tal Ele poderia ser melhor explorado Pelo tema Ele poderia ser muito mais legal Mas ele é bem bobinho, sabe? Então, enfim, é isso Achei bobinho É bobinho, é bobinho Mas pra criança mesmo Ahn O Tying the Nought with Enamagami Sister Eu assisti um capítulo e parei de assistir Quem sabe eu volto a assistir depois Ahn, achei bem e mal menos Ahn E aí, terça-feira é isso mesmo Não tem mais nada que eu tô assistindo O O Dragão Herbíforo Eu não Não vou assistir E o E o Villainez eu também não vou assistir Quem sabe um dia Bom, quarta-feira Quarta-feira A gente tem ReZero Season 3 A ReZero é um anime de excelente qualidade Eu acho que não tem nem o que discutir aqui Com certeza vale a pena O Prince of Tennis eu não tô vendo O True Beauty eu não tô vendo O Delicos Nursery eu não tô vendo O Caminheri God Up também não tô vendo E acabou Essa é minha quarta Esse é o único anime que eu tô vendo na quarta É o ReZero Quinta-feira Na quinta-feira Não Eu assisti um capítulo do 365 dias para o casamento E parei de assistir Eu quero voltar, tá? Eu só tô sem tempo mesmo Mas esse eu quero voltar a ver E eu quero ver o Dandadam também Mas eu também só assisti um capítulo Eu vi uns clipes Eu achei interessante Eu acho que eu vou voltar a ver Eu não parei porque eu achei ruim Mais uma vez Que nem eu falei É falta de tempo O Mecha U The Mechanical Arms É tipo Sei lá como é que eu explico esse anime É um anime de luta bizarro Shonen da vida Também achei bem mal menos Pra ser sincero Assim, nada demais Por enquanto eu assisti dois capítulos O Goodbye Dragon Life Anime Que o dragão reencarna como ser humano Mano, eu não sei porque essa temporada não me animou, tá ligado? É muito genérico os anime Esse Dragon Life também Tipo, ah, mais um Um harém genérico, sabe? Tipo, não tem nada especial ali Ah, ok Assim Mais uma vez A maior parte desses animes Eu só assisto Fazendo ginástica Que eu meio que Foda-se Se é bom ou se não é Porque vai me distrair ali Aquela uma hora Que eu tô fazendo exercício Mas sei lá Tipo, tem vários animes Antigos, né? Não antigos Até na temporada passada Que eu ficava empolgado pra ver Mas essa temporada Tirando o Re Zero Que eu gosto muito E o Ari Fureta Que eu também gosto muito O resto é tipo Ah, mano Eu vou assistir Porque tá ali, sabe? Não tem nada de muito especial pra mim Mas enfim Ahn Aí nós temos O que mais que eu tô vendo? Ahn O Trillion Game Eu não tô assistindo E é isso Ah, e tem a temporada nova Do Huroni Kenshin Que eu particularmente Nem terminei a primeira Porque o original É muito melhor Aí na Sexta-feira A gente tem o Sword Art Online Gun Gale Part 2 Que Eu assisti dois capítulos E parei Porque é muito do mesmo É a mesma coisa É igual o Sword Art Online Normal Que eu parei de assistir Porque ficou muito repetitivo E chato Essa segunda temporada Do Gun Gale Tá muito repetitivo E chato Eu parei no segundo capítulo Talvez um dia Eu volte a assistir Eu não tô vendo Dragon Ball Remake Ou Dragon Ball Daima Eu acho que nem é remake Na verdade Mas tudo bem Não tô vendo Dragon Ball Não tenho mais idade Pra Dragon Ball Ahn Beleza Então assim Sexta-feira Eu tava vendo Só o Sword Art Online E eu dropei Porque eu não aguento Quem sabe eu volte a assistir Talvez eu dê uma chance Pro Dragon Ball de novo Vai Eu tô meio velho chato Ultimamente Sábado Ahn No sábado O que que eu tava vendo No sábado Eu tô vendo Blue Exorcist Porque Já comecei E eu preciso terminar Mas Essa temporada Eu não tô achando Super incrível Na verdade Eu não gostei Eu não achei Nenhuma delas Incrível Eu achei todas Legalzinhas Essa tá legalzinha Assim Não é Não tá nada Incrível Mas nunca foi Então tanto faz O healer Que foi banido Da 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 sua Parte Que na verdade Era super foda Genérico Muito genérico Tá cheio de anime Nesse estilo É Diferente do outro Que era o De um outro anime Que o cara Vai pro outro mundo Como healer Ele tem que treinar Pra ser um cara Super poderoso Ele tem toda uma história Legal Esse É uma historiezinha Bem genericazinha Assim Bem mais ou menos E acabou Não tô vendo Mais lado Eu não vejo Bloque Eu não tô vendo Demon Lord Retry Eu não tô vendo Demon Lord De 2099 Eu assisti O primeiro capítulo Demon Lord De 2099 Achei chato E parei Talvez eu volte Aí domingo Tem O grande anime Pra mim Dessa temporada Que é o Shangri-La Frontier Season 2 Porque eu adoro Shangri-La Frontier Eu acho que é o Único anime Bom da temporada Quer dizer Mentira O Arofeta é muito bom O Rezera é muito bom Mas pra mim O melhor anime Da temporada Nesse momento É o Shangri-La Frontier Season 2 Porque ele é O suor de arte online Que sabe contar Uma história bem feita Né Então o Shangri-La Frontier Excelente Tô adorando A segunda temporada Aí tem o Tower of God Season 2 Que eu já li O mangá Na verdade Não é nem mangá Eu li o Webtoon E ok Assim A parte 2 Da segunda temporada Eu acho Eu acho uma das mais fraquinhas Mas tudo bem Tá legal Aí a gente tem o As I Reincarnated Reincarnated Anistrocratch I Will Use My Pressure Skills In The World The World Season 2 A primeira temporada Foi muito boa A segunda A segunda Ela começou Ela começou Meio lenta Mas assim Normal Porque sempre começa Mas vamos ver Ainda assim Tô achando bom Tá O capítulo O último capítulo Que saiu Foi o 17 Eu não vi ainda Me falaram Me falaram Que esse último capítulo Dá uma corrida Boa Então eu tô Só esperando O momento Da minha ginástica Pra assistir Tem o Let This Grieving Soul Retire Que é um cara Que cansou da vida Mas continua sendo chamado Porque ele é super forte Também Tipo Um anime Meu genérico E tal Mas fazer o que A vida E é isso Basicamente é isso Que eu tô assistindo Então assim Dessa temporada Os únicos animes Que eu de fato Assim Recomendo muito É o Arifureta Porque eu acho Ele como história Muito bom O Rezero Que também eu acho Incrível a história E o Shangri-La Frontier Season 2 O que eu acho Bons A gente tem o Reincarnated Da Destroquete Season 2 Tower of God Season 2 E É isso E aí A gente tem um monte De mano Assiste Tá ligado É legal É legal Então assim Dia é legal A gente tem Sei lá Dragon Ball Provavelmente é legal O Blue Exorcist É legal É Que mais O Dan 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 É legal Não terminei de ver Sabe Tem vários animes Legais É isso gente Assim Honestamente Eu Eu achei Essa temporada Eu Pra mim Eu achei Meio fraco E olha Eu gosto De Harim Etc Mas é que Tem tantos Que Pra mim Meio que Perdeu a graça Ficou muito Genérico Sabe Então assim Pô O Ari Fureta Ele é um Harim É Ele é um Harim Mas pô Tem muito mais Complexidade Daquele mundo Do que só o Harim Sabe O que torna ele legal O que torna ele interessante Que dá vontade De assistir É O Nossa Tem um Outro anime De Harim Bom Deixa eu pegar aqui O meu O meu High Dive Porque Ele é exclusivo Do High Dive Mano Me Me fugiu The Eminence In The Shadow Esse O The Eminence In The Shadow Ele é um Harim É Ele é um baita De um Harim Ele é um Harim De um cara Super poderoso Sim Ele é um Harim De um cara Super poderoso O que que tem De especial Ele é muito Engraçado Ele é Ele é bizarro Ele é muito Ele é muito Comédia Sabe Então assim O que torna legal Assistir ele É a bizarrice Né Porque o O cara super poderoso É um adolescente Chinúbio Sabe E ele fica Criando umas maluquices Na cabeça dele Isso é legal Sabe Porque é diferente Entendeu Então assim O problema não é Só ser um Harim O problema é ser um Harim De qualidade Nenhuma Que a maioria É A grande maioria Hoje Mas enfim Desculpa gente Essa temporada Está meio desanimada Para mim Mas vamos ver Se a próxima Me apetece Tá Que nem eu falei Ainda sei Tem vários animes Que eu quero ver Que eu estou sempre Acompanhando Que é o Shangri-La Frontier Que é o Ari Fureta E é o ReZero Que para mim São animes excelentes Mas não tem Tanto anime De qualidade Boa Para animar Minha semana Sabe Ficar dependendo Só de três É complicado Vou ficando por aqui Valeu Falou Abraço Até a próxima Tchau